E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Haikyuu. Já chega com um like aí no vídeo que isso me ajuda demais mesmo, você não tem noção da diferença que isso faz. E caso você esteja curtindo os reacts de Haikyuu, quer fazer uma maratona e ainda não saiu o próximo vídeo, vira membro aí que os membros recebem todos os reacts antecipadamente. Sempre vai ter vários episódios antes pros membros, até dos outros animes também, Black Clover, Avatar... Além também de vários outros benefícios como o servidor no Discord, selo do lado do seu nome que destaca nos comentários e nas lives, emotes exclusivos, muita coisa legal, confere tudo aí e agora, bora pro react! Ah, vai desenvolver ele, que da hora! Olha a cara dos vacilão meio rindo, mano. Vai lá, Tutsuki, derruba a cara deles no barro aí, já era. Ele só é grande. Nossa! Ah, paguei o Luz, mano, que é uma torre, mano! Ah, paguei o Luz, mano, que é uma torre, mano! Poguei o Luz em São Paulo, tenho um ajudante! Eu não coloquei o Luz em São Paulo, porque vocês estão제apos para a casa, mas esse é o que eu não teria? Ah, é isso aqui, mano. Eus irmão, eu acho que vamos analisar nos vídeos em São Paulo, Peirelles, ou seja, eles enfim, as ricais detectas. Tô, cara de sucesso. Vem com os rosto do Galera, então, vim com o que euよ сп IMP. Zogger. Tô curioso pra ver, hein? Ah, entendi, Jain. Legal. Tô curioso pra ver. Tô curioso pra ver. Tô curioso pra ver. Tô curioso pra ver. Tô curioso. Tô curioso pra ver. 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 Ele não está Pequeno gigante Eita, pariu isso Olha Caramba Nossa Oh, está dando uma motivada nele Eita, pariu Eita, iluminação Oh 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 Frito nessa trilha, mano Trilha muito boa de ouvir Eita, pariu 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 O Ed for Ed Black Clover Ed Black Clover E aí O cabelo do Galo lembra O Magna Será que é o Magna que tá me lembrando? Qual que é aquele cara do reino Diamond? Também lembro um pouco Que tem o armador de diamante lá Nossa Olho de gato O Mars Acho que o Jiboku no Hero é aquele cara que tem a roupa vermelha Lembrei agora Não sei se é esse que eu tava imaginando Olha E a trilha Mas ó Pensando em tudo Eu acho que é o Mars Acho que o Mars é quem eu tava lembrando aqui O que é isso? Olha! Olha! Então, vamos lá. Então, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Gente, eu não lembro qual é o personagem preferido de vocês. Eu lembro que tinha um pessoal que o Tsuki era o preferido, né? Ele ainda deve fazer muita coisa. Oh, caraca! A gente ainda fez ponto. Eu não lembro qual é o personagem preferido. O meu ainda vai aparecer. Caraca, não apareceu? Interessante. Deve ser de algum outro time. Tá acabando do nada, não é possível, mano. O bagulho só acaba, tá ligado?